Um rancho fundo de campo De uma cancela de cerca de varejão Que formava o parafeito do rancho até o galpão Me criei golpeando potro e pialando égua gaviona Cortei charque na carona pra fazer meu carreteiro E me enrolei num bacheiro pra ver desencarangar E hoje só resta a saudade dos velhos tempos de piar Levou um sem camisa, pé no chão, no galpão Ouvindo cantar nos galos pra recolher os cavalos E esquentar a chaleira Enquanto a barra do dia clareava a serra em fronteira Já comi bagulho de touro com cinza sem botar sal Nunca caí de bagual, queixo roxo e cruniudo E o touro foi mais bampudo, não me faz ir pras pitanga E às vezes refresco meu lombo tomando um banho de sanga Aonde eu moro vivente, fica ali no pé do morro O pingo, a china, o cachorro são meus tesouros sagrados Se me sinto abichornado, pego a canha e me emborracho E revendo a alça do peito, golpeando-me a oito baixo